Olá, eu sou César Oliveira e você ouve agora o Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Hoje, na série Meus Direitos, você vai conhecer um pouco mais sobre vínculo empregatício. Todo trabalhador deseja ter a cobertura oferecida pelos direitos trabalhistas garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Mas para fazer jus a estes benefícios, é necessário que estejam presentes certas condições que caracterizam a relação de vínculo empregatício entre o trabalhador e seu contratante. E recebemos hoje aqui, para nos falar sobre o tema, o juiz do trabalho, Bernardo Frigieri. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, César. É um prazer participar do Conexão JT. Muito obrigado pelo convite. Certo, doutor. E para começar nossa conversa, o senhor pode explicar para nós o que é vínculo empregatício e como é que ele pode ser identificado? Claro. Olha, César, como todos sabem, quem trabalha com vínculo empregatício é quem tem a chamada carteira assinada. Ou então quem, embora esteja no mercado informal de trabalho, teria o direito a ter a carteira assinada. No Brasil, no direito do trabalho brasileiro, a caracterização de um vínculo de emprego, ela acontece quando estão presentes os chamados requisitos que constam do artigo segundo e do artigo terceiro da CLT. Então, é empregado toda pessoa que foi contratada por alguém mediante o pagamento de um salário, um salário periódico, né, normalmente mensal, e que trabalha constantemente em favor de quem o contratou e não prestando um serviço eventual, por exemplo. E que é também efetivamente subordinado àquele contratante, ou seja, cumpre ordens, possui um chefe, não é aquela pessoa que trabalha de maneira autônoma. E o empregador, naturalmente, é quem contrata a pessoa desse modo. Essa é a interpretação básica que se extrai desses dois artigos da CLT. São dois artigos que estão na CLT com a mesma redação desde 1943, ou seja, desde a edição original da CLT. Em 2017, que nós tivemos a reforma trabalhista, houve acréscimos pontuais nesse artigo segundo, apenas para detalhar melhor as hipóteses em que um empregador pertence a um grupo econômico. Já que, nesse caso, todas as empresas de um grupo econômico podem ser responsabilizadas pelo pagamento dos direitos trabalhistas ao empregado de uma delas, por exemplo. É isso. Doutor, muito se fala sobre o alto número de trabalhadores informais no Brasil. Pode ocorrer de um trabalhador informal, na verdade, ele estar em uma relação em que exista o vínculo empregatício? E, se isso ocorrer, se esse trabalhador que está trabalhando, no caso, sem carteira assinada, na verdade, ele estiver em uma relação em que existe o vínculo empregatício, o que ele deve fazer? Sem dúvida nenhuma, isso pode acontecer, sim, César. Como eu disse anteriormente, tem, sim, vínculo de emprego a pessoa que trabalha de maneira que se amolde, se enquadre nesses requisitos legais que eu citava desses dois artigos da CLT. Se esta pessoa está na informalidade, ela deve, sim, ter a sua situação regularizada e, consequentemente, a sua carteira de trabalho registrada. Deve ter o seu fundo de garantia por tempo de serviço recolhido, por exemplo, desde a data em que ela começou a trabalhar. E tem o direito que o tempo trabalhado seja considerado, computado, para fins de aposentadoria. O empregador pode ser cobrado pelo INSS pelas contribuições previdenciárias que não efetuou em razão daquela informalidade. Entre outros direitos típicos de quem trabalha com carteira assinada. Essa pessoa pode recorrer à justiça do trabalho, postulando que o judiciário reconheça formalmente esse vínculo, determine ao empregador o registro da carteira e assegure todos os demais direitos. Também existe um serviço de fiscalização dita executiva do cumprimento da legislação trabalhista pelos empregadores, que é a fiscalização do Ministério do Trabalho, não vinculada ao Poder Judiciário nem à Justiça do Trabalho. Se o órgão do Ministério do Trabalho receber, por exemplo, uma denúncia de manutenção de trabalhadores em situação irregular de informalidade, ele também poderá fiscalizar essa situação por meio de um auditor fiscal do trabalho. Outra situação que é bastante debatida é a dos motoristas de aplicativo e entregadores que realizam o seu trabalho através de aplicativos. Essas pessoas, elas têm vínculo empregatício com as respectivas plataformas? Olha, César, aqui nós poderíamos ter uma longa conversa só sobre esse tema. O que eu diria? Que esses profissionais não possuem vínculo de emprego. Porém, essa é uma questão ainda polêmica. Existem divergências a respeito e ainda não foi definitivamente decidida pelo judiciário, não. Existem linhas de entendimento opostas dentro da própria Justiça do Trabalho. Há quem reconheça, sim, vínculo empregatício, o que é combatido por plataformas como o Uber, que se considera uma mera prestadora intermediária dos serviços demandados pelo passageiro e prestados pelo motorista, que não cumpriria exatamente ordens da plataforma, porque pode trabalhar no dia e hora que for do seu interesse, pode rejeitar as corridas oferecidas, demandadas pelos clientes, por exemplo. Mas a linha jurisprudencial majoritária que vem sendo gradativamente sinalizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, até o momento, é de inexistência de vínculo empregatício. Compreendendo-se que esses motoristas seriam mesmo profissionais autônomos. Esse entendimento do STF, ele decorre basicamente, e aí temos alguns aspectos mais técnicos, jurídicos, ele decorre de uma interpretação feita pelos ministros acerca da decisão do tribunal, no precedente que levou à redação atual do tema 725, das matérias da chamada repercussão geral de questões constitucionais debatidas e decididas pelo Supremo. E decorre também do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 48. No tema 725, que eu falava, o que faz o Supremo? Ele declara a validade das terceirizações em geral. E na ADC 48, ele declara constitucional a previsão legal, segundo a qual não existe vínculo de emprego, entre empresas de transporte rodoviário de cargas e motoristas registrados como transportadores autônomos de cargas, os chamados TAC, na linguagem do setor rodoviário. E aí, a interpretação conjunta desses precedentes, entre outros que também não são exatamente ainda específicos do caso dos motoristas de aplicativo, permitiria o reconhecimento da validade, da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego, e já impediria a caracterização do vínculo. Ou mesmo, então, retiraria da justiça do trabalho a competência primária para a análise da validade do contrato comercial, ou contrato civil e não trabalhista, entre o motorista e a plataforma. Nesse caso, isso precisaria, então, ser analisado primeiramente pela justiça comum. Quanto a essa questão da competência, no entanto, existe pendente um recurso interno chamado de agravo regimental, em um caso em que o ministro relator reconheceu a competência da justiça comum. Agora, este recurso será analisado pelo colegiado de ministros, ocasião em que nós teremos, então, uma noção mais clara sobre o posicionamento dos demais magistrados do STF. Em princípio, apenas sobre a questão da competência em razão da matéria, competência jurisdicional, justiça comum ou justiça do trabalho. Mas é natural que os votos acabem sinalizando a compreensão de cada um também a respeito do mérito, pelo menos em parte. E o mérito é a existência ou não do vínculo de emprego entre o motorista ou o entregador e as plataformas digitais, como o iFood ou Uber. Mas essas plataformas não reconhecem que os motoristas e entregadores possuam vínculo de emprego. E, doutor, no caso da pessoa que era empregada ou empregado doméstico e passou a atuar como diarista, mesmo que seja até para o mesmo contratante, Nessa situação, essa pessoa mantém vínculo empregatício com as pessoas para quem ela presta serviço? Olha, César, a caracterização ou não do vínculo de emprego, no caso do trabalho doméstico que você cita, ela conta com uma previsão legal específica, que é do artigo 1º da Lei Complementar nº 150. A lei estabelece que é empregado doméstico quem trabalha na mesma residência por mais de dois dias por semana. Se a frequência está limitada a dois dias, não há vínculo. Se habitualmente passa disso, aí sim o profissional é um empregado doméstico com direito à carteira assinada e demais direitos. Então, se alguém trabalhava diariamente por cinco dias por semana, por exemplo, mas teve a sua situação alterada, passando a trabalhar um dia ou dois dias por semana, não existe mais vínculo de emprego nos termos da lei. O vínculo, ele perdurou, enquanto a frequência foi superior a dois dias por semana. E a pessoa contratada, doutor Bernardo, em regime de trabalho intermitente, essas pessoas, elas têm um vínculo empregatício com o seu contratante? Sim, Zé, elas possuem vínculo. O chamado contrato de trabalho impermitente, que é uma criação da reforma trabalhista de 2017, para atender situações em que a demanda de trabalho do empregador é muito oscilante, e ele pode convocar ou não convocar o empregado para o serviço, também caracteriza, sim, vínculo de emprego, tutelado pela CLT, devendo haver o registro da carteira de trabalho e contrato por escrito. A qualidade de contrato de trabalho intermitente deve ser prevista expressamente por contrato escrito. É isso que prevê a lei. Doutor Bernardo Frigiri, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso podcast e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço, César. Muito obrigado a você e a toda a equipe da Comunicação Social do Tribunal. E estou sempre à disposição. Encerramos aqui mais um episódio da série Meus Direitos. Falamos aqui sobre vínculo empregatício. Você encontra mais informações sobre direitos básicos do trabalhador, como o 13º salário, seguro desemprego e adicional noturno lá no nosso canal. Até a próxima!